Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material bem legal, aquela leitura gostosa, aquela leitura básica que a gente espera de um bom quadrinho de super-heróis na sua essência mais primitiva que é ser um quadrinho divertido, cara, a ideia é se divertir sem levar muitas coisas a sério, afinal de contas estamos falando de homens com roupas coladas e geralmente com a cueca por cima da calça voando e fazendo peripécias a gente não pode esperar nada muito sério, obviamente que tem quadrinhos sérios e é muito bom quando tem, mas é legal quando você pega um título tipo esse aqui Shazam, fase nova da Aurora da DC, tá, espetacular, concorda, espetacular nova fase embora curta e infelizmente bem curta, espetacular nova fase escrita por Mark Waid nome absurdo dos quadrinhos e desenhada pelo Dan Mora uma das sensações do momento, cara, é um monstro demais, tá é a mesma dupla que está responsável pelo quadrinho Melhores do Mundo que é um excelente quadrinho mensal, tá, do Batman e Superman vale muito a pena, já falei sobre ele aqui no canal estou com a minha leitura extremamente atrasada e por isso não tenho falado mais, tá mas a gente tem então a dupla se juntando para fazer um arco verdade, dois arcos, tá eu vou falar mais sobre isso custando R$ 49,90, é um pouquinho salgado esse encadernado tem 176 páginas de quadrinhos com as edições do Shazam do 1 ao 6 e tem Night Terror, Shazam 1 e 2 não que seja horrível, mas é desnecessário, tá então vamos lá essa ediçãozinha começa a nova fase, tá atualmente esse material, se eu não me engano está no número 12 ou alguma coisa assim então um pouco mais pra frente, tá o Dan Mora e o Mark Waid já saíram desse material eles largam a série no volume 10 então aqui a gente tem o primeiro arco em 6 edições eles fazem o segundo arco que vai envolver o Adão Negro em mais 4 edições e no volume 10 eles dão um adeus pro título esperado, tá eles são responsáveis por outros títulos e eles foram chamados pra fazer o Megalos do Mundo ah, vamos fazer uma série de anteriores ação? a gente faz, 10 edições? beleza, fizeram as 10 e acabou, foi embora ok, tem outra dupla criativa que já assumiu o material e o material segue então com outra dupla provavelmente o próximo encadernado ou vai ser fininho, que eu não acredito trazendo só 4 ediçõeszinhas duvido muito provavelmente ele vai trazer logo as 4 edições de Dan Mora e talvez o próximo arco inteiro vai ser uma edição parruda com o que está acontecendo agora na edição dos Titãs que a edição 2 dos Titãs é um cagamassa que vai custar 80 reais desnecessário? provavelmente, mas é o modus operandi atual, tá então vamos lá Shazam traz pra gente a nova fase do personagem lembrando que a gente está tendo toda uma reformulação de títulos equipes criativas uma reformulação, entre aspas do universo DC com esse evento Aurora da DC que na verdade não é um evento é uma nova fase pra todos os títulos a gente teve lá atrás Crise Sombria nas Infinitas Terras que a gente só descobriu que era nas Infinitas Terras no meio da série que eles na verdade resetaram cancelaram a crise nas Infinitas Terras e isso não tem nada de ruim porque eles trouxeram de volta oficialmente o multiverso para a DC algo que já estava voltando aos poucos então simplesmente se a ideia da Crise nas Infinitas Terras foi acabar com o multiverso e criar um único universo coeso e mais fácil de se controlar a Crise Sombria nas Infinitas Terras teve como objetivo acabar com essa porra toda e voltar ao multiverso e eles poderem brincar à vontade com o que eles quisessem beleza? esse ponto aqui tem programa no canal tem podcast aqui no canal tem programas explicativos tem tudo aqui além de review de várias edições do início dessa fase Aurora da DC então é bem completo toda essa cobertura aqui do canal um ponto muito importante aqui é que a gente tem essas novas equipes tem essa ideia de tornar os quadrinhos de novo acessíveis é sempre um ciclo eterno de trazer de volta os leitores ou novos leitores que não estavam nos títulos por causa da numeração muito alta porque está no meio da história então a ideia é fazer isso com todos os títulos e trazer a galera de volta e o que acontece aqui a gente tem aqui muita inspiração no bom sentido dos filmes trazendo características trazendo muitas semeganças de você ver os personagens principalmente da família Shazam os irmãos dele você percebe aqui a alta influência do filme na criação desses personagens então eles estão aqui você vai percebendo a arte de Namora é um absurdo então você vai percebendo os personagens você se situa muito fácil mesmo que você não seja um leitor frequente e constante como eu do Shazam e aí você vai acompanhar e conseguir entender muito bem todo desenrolar aqui da trama a ideia é trazer um quadrinho no sentido literal de diversão de trazer um quadrinho de um menino que se transforma num super-homem e vai lutar contra o que aparecer pra ele obviamente cara assim como no filme embora possa haver várias críticas a respeito de ser um filme meio infantil e tal e é mesmo mas a gente está falando do Shazam cara ele não é muito compatível com ele você ter aventuras muito complexas não desmerecendo o personagem mas é que não faz sentido você ter o garoto Big Batson se transformando num super-herói e lutando contra porra coisas extremamente complexas e bizarras ou mais obscuras violentas e tudo mais não a ideia é ter um outro clima e o Mark Waid consegue captar muito bem essa ideia e fazer alguma coisa totalmente descontraída e zoada bizarra mesmo porque é isso que a gente espera de um quadrinho de super-herói do Shazam cara tá voltando lá atrás a gente volta algumas décadas no passado os quadrinhos eram feitos pra pré-adolescentes os quadrinhos eram feitos pra divertir crianças cara então a essência principal dos quadrinhos super-herói é essa e o Shazam é um ícone enorme e absurdo disso tudo aqui a gente vai acompanhar então o Big tentando tentando continuar a vida heróica a carreira heróica dele tá os irmãos dele estão sem poderes e tem um pouco de tristeza por trás disso neles e a gente vai acompanhar uma aventura que vai envolver gorilas falantes dinossauros alienígenas tá é porra deuses translocados e muito mais é a ideia você pode ver que a ideia é brincar com muitos conceitos e vai ser por aí mesmo o Big tá nessa nessa toada ali de ser o único herói agora os irmãos dele não estão mais ele tá até numa nova fase se auto-intitulando agora como Capitão tá e é interessante que volta para as origens que ele inicialmente é o Capitão Marvel né e depois com o tempo se tornou o Shazam que não faz sentido algum porque o Mark Waite brinca cara se o nome dele é Shazam ele não pode dizer o nome dele pra ninguém e é extremamente complicado isso então ele se chama de novo de Capitão agora eu sou o Capitão porque conhece o seu nome Shazam voltei a ser um menino então ele se auto-denomina agora de Capitão e ele tá ali nas aventuras sogro dele né enquanto Shazam enquanto Capitão ele vai ter essa participação desses personagens que vão fazer a trama andar mas o foco principal aqui da história é o fato de que os os heróis e deuses envolvidos na sigla do nome dele né que a gente tem o Zeus Hércules e porra nem Mercúrio não vou lembrar o nome de todo mundo mas nunca tá a gente tem esses deuses deuses feroz né extremamente incomodados com a forma como o Capitão Barra Shazam está agindo ele fala cara esse cara ganhou os nossos poderes ele tem como objetivo enaltecer né os nossos nomes lembrar pros regras mortais quem somos nós mas ele não tá fazendo exatamente da forma como a gente quer isso tá estressando um pouquinho os deuses e eles vão começar a tentar interferir de alguma forma nisso essa é a trama principal da história tá vão haver várias sequências aqui extremamente divertidas tem bastante ação tem alguns momentos bem legais com essa ideia dos deuses aqui interferindo no cotidiano do Shazam e também tem essas criaturas loucas que eu te falei cara você vai ter um um dinossauro agenígena burocrata perturbando aqui a história tá você vai ter os gorilas lá de Gorilla City porra esse dinossauro burocrata aqui é espetacular tá de terninho com uma cartolinha é espetacular você vai ter os gorilas Gorilla City lá também agindo dentro da trama e tudo isso cara funciona muito bem ainda mais com a arte absurda e espetacular do Dan Mora né aqui ó os gorilões bolados lá e tal então a arte é muito bacana o quadrinho funciona muito bem tem várias tiradas bem legais de comédia deixa eu achar aqui os deuses pra vocês darem uma olhada também tem spoiler em cima disso tá aqui é ótimo que a gente vê os nomes deles porque eu não ia lembrar minha alma de cabeça nunca então tá aí toda a galera tá mas tem um ponto baixo a revista junto com um ponto baixíssimo do carro nem sei esse carro é de que? tem batata doce no carro tá a gente não tá interessado na sua batata doce amigão mas vamos lá o ponto baixo da história da edição em si é justamente o Knaestel eu cheguei a fazer review do volume 1 cheguei a fazer review do primeiro spin-off cara mas o material foi caindo tanto de qualidade desanimando tanto que eu nem levei pra frente aquilo tá e a gente tem aqui duas edições né que todos os taíns do Knaestel foram publicados em duas edições eles foram espalhados dentro das edições spin-offs né os cavaleiros dos pesadelos quanto também foram publicados dentro de alguns títulos mensais e aqui a gente tem isso o maior problema tá é a quebra de ritmo da história porque ok não é horrível mas também não é tão legal assim primeiro que a gente sai do foco do Shazam e vai pra a irmã dele pra Mary Marvel tá a arte é muito legal que é a arte do brasileiro Roger Cruz que é um senhor desenhista tá e eu curto demais esse trabalho dele então essa parte é legal que a gente tem a arte do Roger Cruz beleza o roteiro é do Mark Wade também então a gente tem pouco problema em cima disso o problema é que além da história não ser genial ela é só ok ela quebra demais o ritmo do material mas quebra muito cara muito porque a gente sai de um material que tava vindo ali numa pegada legal a gente chega caramba chegou agora e agora agora entra 40 e poucas páginas de Knight Terras que deixa um quadrinho mais caro deixa um quadrinho mais chato e tem a quebra de ritmo ferrada obviamente cara existe uma análise que a gente pode fazer em cima disso que é o seguinte tem a quebra de ritmo pra gente que comprou nesse formato mas originalmente o material não saiu assim né originalmente isso aqui foi uma revista mensal as pessoas demoraram 6 meses pra ver essa história então tinha esse esse espaçamento que é a forma correta de seguir quadrinhos a gente tá mal acostumado ali os encadernados ali os formatos compilados os TP's mas a verdade é que a revista é mensal a revista são 24 páginas 22 por mês e acabou por aqui então é uma queixa do dentro do formato que a gente tem tá mas enfim é só uma é só uma avaliação de que porra tava legal pra cacete a história e entrou no cavaleiro de pesadelos foi bem qualquer coisa a arte do Roger Cruz é legal é só isso também então tem essa quebra mas fora isso cara Shazam a nova fase pelo menos esse volume 1 que é todinho tirando a fase do mas todo o ar que tá aqui dentro é do Dan Mora com o Mark Wages trazendo essa fase bem legal vale muito a pena tá então se tu curte o personagem se tu quer um quadrinho divertido um quadrinho pra tu ver super herói nessa essência básica tá divertido engraçado com ótimas cenas de ação e descompromissado deu uma chance pro Shazam tu vai curtir bastante Shazam cara viu curtiu curte o personagem curtiu o review enfim escreve aqui embaixo deixa o like pra mim tá não se esqueça de se inscrever no Insta do Barbas se for comprar na Amazon use o link do canal que tá aqui embaixo que ajuda demais o trabalho e foi isso aqui comigo o Rodrigo mais um review de quadrinho um abraço e até